Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você é aquele aluno que está sofrendo com o assunto volume para a prova da PM Paraná, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos aprender a resolver questões sobre volume de uma forma rápida e simples, mostrando para você que é possível essa transformação, é possível essa mudança. Essa coisa de você bater o olho e já saber como resolver a questão, já saber o que o enunciado está pedindo. Então, essa transformação é possível. Através do método MPP, essa transformação é possível. E eu tenho certeza que, depois dessa aulinha, você vai usar a matemática, especificamente esse assunto, a seu favor na hora da prova. Volume, resumindo a parada, volume não será mais um problema na prova da PM Paraná para você. Tudo lindo? Legal? Então, pessoal, é isso aí. Sem mais delongas, caneta e papel na mão, aumenta o som e vamos juntos nessa caminhada. Tudo lindo? Olha aí na telinha, pessoal. Vamos lá. Olha aí. Volume para PM Paraná. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Resumindo a parada, somos todos MPP. MPP. Mentaliza isso. Somos uma família e, no final, vai dar tudo certo. Recadinhos de sempre. Vamos lá. Baixe o material da aula. E, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando. Sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso para você. Zero trauma. Vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Deixa eu molhar aqui a palavra. Som na caixa. E simbora. Está aí. Volume. Olha aí na telinha. Volume. Prismas especiais. Quais seriam os prismas especiais, pessoal? Seria o paralelepípedo, que é o primeiro. Seria o paralelepípedo. E o outro prisma especial seria o cubo. Então, na minha opinião, se tratando da PM Paraná, eu acredito que, se cair uma questãozinha de volume, com certeza vai ser sobre o paralelepípedo ou sobre o cubo. Legal? Beleza, beleza, beleza. Vai ser sobre o paralelepípedo ou sobre o cubo. Qual é a diferença? O paralelepípedo, todas as suas faces são retangulares. E no cubo, todas as faces do cubo são quadrados. Essa é a diferença. No paralelepípedo, são retângulos as faces. E no cubo, as faces são quadrados. Essa é a diferença. Vamos lá. Indo direto ao ponto no que interessa para a nossa prova. Você já sabe o que é um paralelepípedo e você já sabe o que é um cubo. Até visualmente, olhando aí no dia a dia. Vamos lá, no dia a dia, para você tirar uma onda. O que seria um paralelepípedo e o que seria um cubo? Um paralelepípedo seria uma piscina, por exemplo. O formato de uma piscina é o formato de um paralelepípedo. E o que seria um cubo? Um dado. Então, no dia a dia, seria isso. Saindo desse lê, 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 desse lá, 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 vamos ao que interessa. O que você tem que saber é a formulazinha para calcular o volume. Qual é a formulazinha para calcular o volume do paralelepípedo? O volume de um prisma é igual à área da base vezes a altura. ou, numa linguagem nossa, volume de um prisma, de um paralelepípedo, é igual ao produto das três dimensões. Área da base vezes altura, formalizando. Agora, numa linguagem nossa, é a mesma coisa de eu dizer que é o produto das três dimensões. O que seria o produto das três dimensões? Seria comprimento vezes largura vezes altura. Em outras palavras, seria A vezes B vezes C. A vezes B seria a área da base. Tranquilão, seria a área da base. E o C seria o que, Marcão? A altura. Formalizando, seria isso. Volume do paralelepípedo, a área da base, vezes altura. Ou, produto das dimensões, das três dimensões, que é muito mais simples. A vezes B vezes C. Legal? Volume do cubo. É a mesma ideia. Área da base vezes altura. ou produto das três dimensões. A vezes A vezes A. A vezes A vezes A. Que é a mesma coisa que A elevado ao cubo. Legal? a diferença é que no cubo as dimensões, as arestas, elas são iguais. O comprimento é igual à largura que é igual à altura. Por isso que ficou ali A vezes A vezes A. Mas a ideia é a mesma. A vezes A seria a área da base. Deixa eu sair daqui que eu acho que vai cortar. Seria a área da base. E o outro A seria a altura. Então, formalizando, seria isso. A área da base vezes altura. Só numa linguagem nossa, para ficar mais fácil na hora da prova, multiplica tudo. é o produto das três dimensões. Comprimento, largura e altura. Legal? Antes de começarmos a aplicar essas fórmulas, a resolver algumas questões de prova, IPC, vou colocar aqui em cima, IPC, importante pra caramba. IPC, importante pra caramba. O que seria importante pra caramba aí, Marcão? Isso aqui. Eu vou anotar agora pra vocês. Um litro equivale a um decímetro cúbico e um decímetro cúbico equivale a mil centímetros cúbicos. Isso é muito importante. Tá? Então, anota isso aqui. Parece uma bobeira, mas não é. E isso a gente vai usar direto aí pra resolver as questões de prova. Legal? Agora, pessoal, vou pedir pra você anotar essas fórmulas, tá? Anotar aí essa observação que eu coloquei, porque vamos agora exercitar. Vamos resolver agora algumas questões de prova. E vou te mostrar que é exatamente aquilo ali que você precisa pra resolver as questões sobre o volume do paralelepípedo e do cúbico, né? Que são os prismas especiais. Vamos lá. Primeira questão. Com vistas a diminuir os custos de produção de uma embalagem, uma indústria modificou o formato dela, mantendo o seu volume e sua capacidade. As dimensões das caixas ficaram estabelecidas conforme a figura acima. Então, tá aqui a figura, Teria que estar acima, mas tá aqui embaixo porque não teve espaço. Então, conforme a figura. Aí, tá aqui. Todo mundo tá vendo. temos aqui a embalagem antiga e temos aqui a nova embalagem. Nessas condições, o valor da altura é D. Ele quer saber o valor da altura da nova embalagem. Resumindo a história. Vamos lá, pessoal. O que é importante nessa questão? É que ele falou o seguinte pra gente, que apesar de ter mudado o formato da embalagem, ele manteve o volume. Então, o volume da embalagem antiga, que eu vou chamar de V1, é igual ao volume da embalagem nova, que eu vou chamar de V2. Então, vamos lá. V1, volume da embalagem antiga. Como é que a gente acha o volume de um paralelopípedo, pessoal? É só multiplicar as três dimensões. Não troca ideia, não. Comprimento, largura e altura. Então, vai ficar ali 80 vezes 70 vezes 20. Deixa sempre na forma de produto, porque vai rolar uma simplificação. Na hora que você igualar, vai rolar uma simplificação. Vamos lá. V2. Quem é V2? É o volume da nova embalagem. Mesma coisa. Para encontrar o volume, área da base vezes altura. Não. Produto das três dimensões. Comprimento, largura e altura. Então, vai ficar ali 50 vezes 40 vezes H. Deixa eu sair dali, senão vai cortar. O que o probleminha falou para a gente? Que, mesmo mudando o formato da caixa, essas caixas ficaram com o mesmo volume. Não é isso? Manteve o volume. ou seja, V1 é igual a quem? A V2. V1 é igual a V2. Então, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou igualar ali. Vai ficar 50 vezes 40 vezes H é igual a 80 vezes 70 vezes 20. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o facão nos caras. Eu vou cortar aqui dois zeros com dois zeros. ou seja, cortei dois zeros. O que aconteceu de um lado vai acontecer do outro. Não é isso? Simplifiquei ali para facilitar a minha vida. 5 vezes 4 vai dar 20. Eu ficaria com 20H igual a 8 vezes 7 vezes 20. Bom, 8 vezes 7 vai dar 56. Então, ficaria 56 vezes 20. Então, H seria igual a 56 vezes 20 dividido por 20. Não está lento. Vou cortar aqui o 20 com 20. Pou! Pou! E o que sobrou ali para a gente é o 56. Então, daria aí 56 centímetros. Olhando ali as opções gabarito letra bravo. Legal? Ah, Marcão, se eu não simplificar vai dar a mesma coisa? Parece que eu estou aí do seu lado, né? Ah, Marcão, até entendi. Só me enrolei na simplificação. Tem como mudar isso? Tem. Aqui no YouTube temos um curso de matemática básica totalmente gratuito onde você aprende a simplificar aprende a fazer conta com vírgula porque eu sempre falo para o aluno o problema não está aqui na frente está lá atrás. Não tem como você aprender matemática para concursos sem saber a matemática básica. Ah, Marcão, não entendi esse negócio de cortar o zero não sei o que. Então, peraí, para tudo. Para tudo. Calma, respira. Tem solução? Tem. você vai no final dessa aula assistir o nosso curso de matemática básica que está aqui também na descrição do vídeo. Assista esse curso que aí você vai entender tudo isso daí. Porque não tem como. Porque se você partir para o braço você vai chegar no mesmo resultado? Vai. Só que a conta muito grande por um errozinho que você tem ali você pode perder a questão de bobeira. Por isso que a ideia é que você sempre simplifique. Tem que saber simplificar os valores. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Passamos para a próxima questão. Olha aí a próxima questão. Diana pretende distribuir 6 litros de geleia em 25 potes iguais. Cada pote possui internamente o formato de um paralelipípedo de base quadrada com 5 centímetros de lado. Dividindo-se igualmente a geleia em todos os potes a altura interna que a geleia atingirá em cada recipiente. Vamos lá. Primeira coisa. vamos descobrir o volume de cada pote. Vamos descobrir o volume de cada pote. Como é que a gente vai descobrir o volume de cada pote? Primeira coisa. Eu vou ter que converter isso aqui. Porque olhando a resposta está em centímetro. só que você já sabe IPC lá no início da aula que um litro equivale a mil centímetros cúbicos. Então tem como converter isso daí. Então seis litros equivale a quanto? A seis mil centímetros cúbicos. Eu tenho que passar tudo para centímetro. Tem que ficar tudo nessa unidade. Então seis litros equivale a quanto? A seis mil centímetros cúbicos. Como eu vou pegar esse volume e vou distribuir em vinte e cinco potes iguais para saber o volume de cada pote basta eu pegar seis mil e dividir por quanto? Por vinte e cinco. Seis mil dividido por vinte e cinco vai dar duzentos e quarenta. Então cada potinho tem um volume de quanto? Duzentos e quarenta centímetros cúbicos. Agora sim a gente pode começar a brincadeira. Aqui está o potinho. O desenho está meio mandrake mas o que interessa o que importa é a atitude. Estou tentando desenhar aqui. Então está aqui o meu potinho. Aí ele fala que o potinho tem o formato de um paralelepípedo com a base quadrada com cinco centímetros de lado. Então está aqui a nossa base. Está aqui a nossa base. Então está aqui cinco centímetros de lado e não sabemos o valor da altura. Só que o volume desse pote é de duzentos e quarenta centímetros cúbicos. Qual é a formulazinha do volume? Como é que a gente acha o volume do paralelepípedo? É só multiplicar as três dimensões. Comprimento, largura e altura. Então já vou acabar com essa brincadeira. Olha o que vai acontecer ali. Multiplicando ali as dimensões. Vamos lá. Vai ficar cinco vezes cinco vezes x e isso tem que ser igual ao volume que no caso é duzentos e quarenta. Zero trauma. Cinco vezes cinco vinte e cinco. Fica vinte e cinco x igual a duzentos e quarenta. x vai ser igual a duzentos e quarenta dividido por vinte e cinco. x vai ser igual a nove vírgula seis centímetros. Deixa a tela voltar pra cá. Olhando ali, pessoal, qual seria o nosso gabarito? letra C de churrascão da aprovação. Zero trauma? Legal? Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui com a nossa aulinha sobre o volume. Olha aí. Um bloco no formato de um cubo com arestas de doze centímetros e um bloco retangular de base quadrada com vinte e sete centímetros de altura tem volumes iguais. Nessas condições, é correto afirmar que a medida do lado da base do bloco retangular é... Então, vamos lá. Construindo aqui as figuras para você visualizar. Primeiro, eu vou construir aqui o cubo. Tá? O cubo ele é formado por quadrados, não é isso? Então, está aqui o meu cubo. Ó, está aqui o meu cubo. Aí, o que ele fala? Que o cubo tem aresta de doze centímetros. Então, como ele possui todas as arestas desiguais. Então, sabemos aqui que o comprimento é igual a doze, a largura é igual a doze e a altura é igual a doze. Agora, vamos lá. Temos aqui um bloco retangular de base quadrada. quadrada. Temos aqui um bloco retangular de base quadrada. Aí, o que ele fala? Que a altura desse bloco é 27. Está aqui. 27. Como a base é quadrada, então, quadrada tem todos os lados iguais. Então, em outras palavras, o comprimento é igual à largura. Então, está aqui as duas figuras. Só que ele falou que o volume dessas figuras são iguais. ou seja, o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo. Um abraço, né? Qual é a formulazinha para encontrar o volume? Qual é a formulazinha? É só você multiplicar as três dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Sem usar a fórmula, vai ficar x vezes x vezes 27. Isso é igual ao volume do cubo. 12 vezes 12 vezes 12. Aí vai ficar x vezes x vai dar x ao quadrado vezes 27 é igual a 12 vezes 12 vezes 12. Só que 27 na forma fatorada é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Aí que entra o divisor. Divisor de águas. Se você meter a mão naquilo ali sem simplificar, tem grande chance caramba. Tem uma grande chance de você se machucar. Porque você vai fazer 12 vezes 12 vezes 12 e depois vai pegar esse valor e vai dividir por 27. A probabilidade de você errar essa conta na hora da prova é imensa. Então tem que saber matemática básica. Estou te provando isso agora. Por quê? Olha só que lindo. Eu vou no talento. Fiquei até arrepiado. Cabeça de gelo. Tranquilão. Olha o que vai acontecer. Vai ficar x ao quadrado é igual a 12 vezes 12 vezes 12 dividido por 27. Deixa eu sair daqui. dividido por 27. Só que 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Olha o que vai acontecer. A técnica do Pou-Pou. Pou-Pou. Quanto é que dá 12 dividido por 3? 4. Zero trauma. De novo. Pou-Pou. 4. 12 dividido por 3 de novo. Pou-Pou. Vai dar 4. Aí é só fazer ali o produtinho e correr para o braço. 4 vezes 4 16 16 vezes 4 64 Zero trauma. x vai ser igual a raiz quadrada de 64 que sabemos que é quanto? 8. Olhando ali as opções gabarito letra D de dado. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei que você está aí. se questionando. Marcão, matemática de Deus. Eu nunca vou aprender isso. Cara, e se eu te disser que existe um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos a mudar esse pensamento? Acreditar que é possível a mudança e realmente conseguir a tão sonhada aprovação. Você vai falar pô, Marcão, não é possível. Isso não vai acontecer. Cara, acontece. Se você acreditar e fizer por onde vai acontecer e você vai atingir, você vai chegar aí com certeza nos seus objetivos. Para mostrar para você que a mudança é possível olha aí o depoimento do Jadson. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jadson. Fui aluno do MPP em 18 quando estudava para a PM Pernambuco. graças a Deus deixa até eu voltar para cá, né? Graças a Deus e aos professores Renato e Marcão consegui o gabarito na matemática. É isso mesmo. 10 de 10 em um concurso que a maioria do corte é em matemática. Consegui minha aprovação com a ajuda do MPP. Sou grato demais. São os melhores professores de matemática do Brasil. ensinam matemática de uma forma diferenciada e não tem como é quebrar é para quebrar perdão a banca. Venham a estudar com os melhores Jadson Gomes da CIP. Então, pessoal, sinceramente, na parte de segurança pública, cara, principalmente na parte de PM, PM São Paulo, PM Ceará, PM Paraíba, PM Pernambuco, e com certeza na PM Paraná também vamos arrebentar, nos tornamos uma referência. Então, se você quer ser aprovado na PM Paraná, não perca tempo. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso. Legal? Ainda há tempo de você adquirir o curso e se preparar de uma forma correta, com base no seu edital, com bastante exercícios. Então, se você quer saber mais, ter mais informações, entre em contato com o Júnior. Ele está aí com o telefonezinho, o WhatsApp dele. É só você mandar uma mensagem para ele. Eu quero PM Paraná, eu quero estudar com vocês, que ele vai te dar todo o caminho. Beleza? Não, vai embora, que tem mais uma questãozinha aqui para vocês. E no final dessa aula eu tenho um convite para você. você conhece, você sabe, você conhece o nosso evento A Semana da Matemática e do Raciocimológico? Você sabia que está rolando um evento totalmente online, totalmente gratuito? Coloca aí no bate-papo, sim ou não? Você sabia que está rolando esse evento? É um evento que vai mudar a história da sua vida? Você sabia que está rolando esse evento gratuito e online? Você sabia? Sim ou não? Coloca aí, dá esse retorno para a gente que daqui a pouco eu tenho um recadinho para você. Vamos lá. Uma caixa de papelão reta e de base retangular tem suas medidas internas em centímetros. Sabendo que o perímetro da base é 120, o volume dessa caixa é de... Vamos lá, pessoal, qual é a jogada aqui? Perímetro. Como é que a gente encontra o perímetro do retângulo? A base é um retângulo. perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura. Então, ao invés de você ficar somando um a um... Ah, Marcão, fui somando, né? Perímetro, né? Soma dos lados? Sim. Só que você pode fazer isso de uma forma mais objetiva. Então, perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura, do comprimento com a largura. Então, isso aqui tem que ser igual a 120. Vou passar o serol aqui, pô, pô, 120 dividido por 2 vai dar 60. 2x mais x vai dar 3x. x vai ser igual a 60 dividido por 3. x vai ser igual a 20. Legal. Achei o valor do x. Se eu achei o valor do x, eu achei o valor do comprimento e da largura. Ó, comprimento 2x, então, 2 vezes 20 vai dar quanto? 60. 2x20 vai dar 60. 2x20 vai dar 40. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. E o outro seria x, né? Então, seria o próprio 20. Como ele quer o volume da caixa, vai formalizar isso daí? Vai ficar engessado esse lá do passado? Não. A área da base vezes altura. Linguagem nossa. Produto das três dimensões. 40 vezes 20 vezes 30. Vai ficar ali 40 vezes 20 vezes 30. Vai dar 24.000 centímetros cúbicos. Gabarito, letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Então, acabou essa aula, não acredito. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aulinha teórica para a PM Paraná. Fizemos com muito carinho para você e com certeza essa aula vai te ajudar. Mas não vou embora, porque eu tenho aqui um convite. se você não conhece, se você ainda não assistiu, ainda há tempo. Aula 1 e aula 2 liberadas para você assistir. São as aulas, pessoal, do nosso evento. Você que ainda não conhece, já está no ar, já está rolando o nosso evento, que é a Semana da Matemática e do RLM. É um evento totalmente online, totalmente gratuito, que você não pode perder essa oportunidade de estudar, de você ter mais um conteúdo gratuito para você. E, na verdade, esse evento é a semana inaugural da TRIA de MPP. O que é a TRIA de MPP? É a nossa assinatura anual. No final desse evento, vamos abrir as inscrições para a TRIA de MPP. Então, se você é aquele aluno que quer fazer um investimento único e poder estudar para vários concursos, a chance está aí. Participe do evento, é totalmente gratuito, tem desafios, o evento está muito legal, participe do evento e, no final do evento, a gente vai abrir as inscrições para a TRIA. Então, para participar, é muito simples, clica aí, o Júnior vai colocar aí agora para você o link para você participar. É só você colocar o seu nome e e-mail e vai cair lá na aula. E na aulinha, você assistindo, cara, deixe comentários, porque isso é muito importante para a gente. Então, te espero lá na semana da matemática e do raciocínio. Então, acabou essa aulinha. Se você tem dificuldades, assista ao MAB, que é o curso de matemática básica e depois você vai lá assistir a semana da matemática e do raciocínio óbvio. Aqui, pessoal, estão as minhas redes sociais. Vai lá que a gente troca uma ideia, bate um papinho. E também, vou colocar aqui para você, entre para o nosso canal do Telegram para você baixar o material, o resumo dessa aula. Vamos colocar lá no grupo do Telegram o resumo dessa aula para você, exclusivo para você. Então, entre para o nosso grupo do Telegram. Para finalizar a nossa mensagem, a persistência é a irmã gêmea da excelência. A persistência é a irmã gêmea da excelência. Persista, insista e não desista. Um forte abraço, e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.